e ilustres amigos do canal tudo bem no vídeo de hoje falaremos sobre o histórico de preços e taxas dos títulos prefixados se você gosta então de comprar um título e saber exatamente quanto você vai receber até o vencimento eu já te convido inscreva-se aí no nosso canal ative o sino da notificação para que você receba os nossos vídeos diários aqui do nosso canal e sem enrolação vamos direto ao vídeo de hoje se você comprou aquele título prefixado e tá marcando aí um prejuízo calma segura um pouco e assiste esse vídeo até o final para que você possa manter um pouco da sua calma primeira coisa que você precisa saber se você comprou um prefixado e você não vai precisar resgatar até agora se segura aí e leve ele até o vencimento caso você tenha interesse em receber a remuneração contratada vamos lá vamos falar agora dos preços e das taxas vamos aqui para o título prefixado 2024 vamos olhar o que aconteceu esse é um título que foi lançado aqui ó fevereiro de 2021 é um título bem recente que ele tem ainda ainda tá fazendo sete meses e veja que ele teve a a melhor taxa aqui ó no dia 18 de agosto ou seja aproximadamente 15 dias atrás e aí essa taxa chegou a 992 repara o que vinha acontecendo com esse título a taxa tinha dado uma estabilizada aqui ó em torno de 828 830 ficou um bom tempo aqui nesse período gerando aí algumas oportunidades de compra depois ele caiu e aí começou a ter o que fundo acima de fundo ou seja taxas mais baixas fazendo fundo então tivemos aqui 8,13 por cento no dia 22 do sete depois tivemos uma outra 8,46 no dia 29 do sete outro fundo aqui 885 no dia 4 do 8 depois 9,05 no dia 11 do 8 mais um fundo aqui ó 9,44 até chegar no topo então então veja fundo acima de fundo ou seja temos fundos com as taxas subindo e temos topo acima de topo 8,51 depois tivemos outro topo aqui ó 9,15 depois tivemos outro topo aqui 9,45 até chegar em 9,92 que foi o ápice desse título então se você comprou a 9,92 e olhando para o histórico para trás as taxas de fechamento do tesouro direto você teve uma taxa muito boa porque agora as taxas estão caindo veja que ele já está em 9,33 indicando que esse stress dos últimos 15 20 dias que nós tivemos foi muito alto e o mercado agora está acomodando as novas taxas então veja a melhor taxa 9,92 no dia 18 do 8 e o melhor preço desse histórico que nós temos desse título veja o como título é um título muito recente ou seja porque não tem nenhum ano a melhor taxa coincide então com o melhor preço 7,64 significa que quem comprou aqui no 18 do 8 pegou o melhor preço e a melhor taxa histórica desse título fez um excelente investimento olhando sempre para trás e para frente para frente nós não temos como fazer uma previsão mas você tem que olhar o que você está projetando para a economia mundial e brasileira para frente se você entende que não vai ter nenhum desarranjo que não tem uma grande possibilidade de stress seja interno ou seja externo essa sua taxa e esse seu preço foram excelentes se não vai com calma pé no freio e aporte fracionado ou seja não entre de cabeça com todo o seu recurso então vamos agora mudar de título e falar agora do prefixado 2026 só que antes de falar desse prefixado eu quero te aconselhar a assistir essa aqui ó leilão do tesouro nacional olhe o que aconteceu nessa semana que fechou aqui no dia 27 de agosto a estratégia do tesouro perante então os grandes investidores está muito bem definida só que como é que os grandes investidores grandes bancos fundos de pensão reagiram a essa estratégia racista para que você entenda como que o mercado está se movimentando vamos lá vamos para o prefixado 2026 agora para que nós possamos olhar um título prefixado com um vencimento um pouquinho à frente vamos olhar primeiro aqui para um ano atrás então nós temos aqui um título que ele tem já um lançamento mais longo então há um ano atrás quando nós estamos olhando aqui primeiramente para taxa novamente tivemos a melhor taxa no dia 18 do 8 e repare que o movimento é o mesmo fundo acima de fundo ou seja está subindo e agora tivemos também topo tivemos um topo aqui 921 outro top 942 outro em 985 até chegarmos aqui ó 1034 e agora estamos descendo é o mesmo movimento do prefixado 2024 quando nós olhamos aqui então para todos os anos verificamos também que é a melhor taxa desde o lançamento desse título 6,34 então a taxa histórica de fechamento esses gráficos indicam as taxas de fechamento estão excelentes olhando para o histórico mas para o preço será que você comprou com o título mais barato realmente antes de te responder deixa aí aquele super like e ajude aqui o nosso canal a dúvida escreva aí nos comentários qual é a sua dúvida porque além de responder todas as dúvidas em texto a sua dúvida pode gerar um novo vídeo do vídeo do canal dessa série aqui qual a sua dúvida são perguntas muito interessantes dos nossos internautas que geramos um vídeo adicional vamos então falar do preço aqui do prefixado 2026 veja o menor preço também foi aqui no dia 18 do 8 650 reais foi praticamente aqui foi um preço mais barato que mais ou menos por aqui ó dia 24 de abril de 2020 veja um ano e cinco meses atrás é um preço comparável a esse ou seja quem comprou lá atrás e quisesse comprar novamente estaria comprando com o mesmo preço um ano e cinco meses atrás veja que o preço estaria excelente e a taxa também muito boa isso significa que é hora de comprar não não fazemos indicação de investimento aqui no canal porque o melhor investimento aqui é na sua informação é no seu conhecimento só trazemos então informações para que você tome a decisão mas claramente olhando para o passado nós temos taxa a melhor possível e o preço o melhor desde então aqui ó aproximadamente essa data aqui ó maio de 2020 então você já tá sabendo disso você já pode então avaliar e para a frente como será aí é com você você que tem que tomar essa decisão então vamos fazer então a última análise que é o prefixado 2031 com juros semestrais esse é um outro título só que antes gravamos um vídeo aqui diferenciado quais podem ser os novos títulos do tesouro direto assista aqui no alto esse vídeo porque você pode ter prefixado novo já em 2022 assiste aí a nossa projeção falando então agora vamos aumentar aqui vamos falar então do prefixado 2031 lembrando que esse título ele é um título um pouco diferente porque apesar dele ser prefixado ele paga juros semestrais então fique atento aí vamos olhar primeiro aqui a taxa dele de um ano que que nós temos esse título foi lançado então em agosto de 20 foi lançado agosto de 20 está completando agora um ano com a taxa de três por cento veja que ela vem subindo a taxa vem subindo e agora ela está aqui ó vamos olhar aqui para ela seis vírgula oitenta e um por cento opa perdão voltei para o prefixado vamos olhar aqui novamente perdão vamos olhar aqui para investimento a taxa do prefixado com juros semestrais ela está aqui ó olhando aqui para essa taxa nós temos uma taxa então de 11 por cento veja 11 por cento chegou aqui no dia 18 do 8 verificando então claramente que olhando para um ano é a melhor taxa dá para ver graficamente entre todos os anos o que nós tivemos também a melhor taxa lá no famoso dia 18 de agosto e o melhor preço vamos trocar aqui e entender um pouco o preço 958 chegou aqui a 95834 também foi o melhor preço da história então veja todos os títulos pré-fixados com o melhor preço e a melhor taxa de todo o período desde o lançamento deles então aí você tem uma noção se as oportunidades estão ou não vigentes a avaliação agora é sua porque você que clica no botão de investir investir ou não investir se você gosta de prefixado as informações estão aí e assim que o tesouro direto atualizar a planilha vamos trazer os melhores quartis da história de cada um desses títulos meus amigos eu desejo sempre que vocês estejam na presença de deus que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que acompanhe os nossos vídeos diários aqui do tesouro direto um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau